Música Tocinho do céu Gemas 15 unidades Açúcar refinado 500 gramas Água 250 gramas Farinha de amêndoa 125 gramas Bom galera, a gente vai fazer aqui o Tocinho do céu É um doce típico também de Portugal Essa é uma versão diferenciada de Tocinho do céu Existem inúmeras receitas em Portugal de Tocinho do céu Porque ele vai ficar em três camadas A casquinha de amêndoa, que é representando uma cor E o creme representando a outra Tipo, se fosse um caramelozinho, a terceira Para simbolizar um Tocinho Há lugares em Portugal que eles dão certos nomes É referente a alguma coisa que eles lembram Uma comida ou algum acontecido na história Então isso aqui, para a gente, ele fica amarelinho Vai relembrar um Quindim Mas também não tem nada a ver com um Quindim Então a gente vai fazer uma calda de açúcar Geralmente os doces portugueses é a base de calda de açúcar Gemas, muitas gemas E farinha de amêndoa A base de muitas gemas porque são doces conventuais Feitos no convento, pelas freiras Que na época usavam muitas claras para engomar As batinas e até fardas que tinham nos conventos Dos militares mais velhos que também se passavam pelo convento E as claras ajudavam para engomar, para deixar durinho Principalmente a dos padres, dos monges, algumas coisas E aí sobrava muita gema Feito isso, sobrando gemas Então eles começaram a reaproveitar Porque jogava-se fora antigamente Ou às vezes eles cozinhavam Mas era muita gema Então começaram a trabalhar os doces no convento E o que era a base? Era muito açúcar e muita gema Por quê? Porque o açúcar é conservante Então o que acontece? Quando ele entra em contato com a gema E você cozinha até uma certa temperatura Você pasteuriza Pasteurizando a durabilidade é maior Então naquela época eles usavam açúcar Lá é açúcar de beterraba Não tem cana de açúcar E o que acontece? E conservava-se muito mais E aí começou a partir daí os doces Então começaram a triturar frutos secos Amêndoas, nozes deles Avelã E começaram-se a usar na pinhão E começaram-se a inventar alguns doces portugueses Por isso que vocês vão ver inúmeras receitas Gemas e açúcar e amêndoas Gemas, açúcar e amêndoas Ok? Beleza? Então esse tolcinho do céu Olha, a gente vai fazer uma calda de açúcar Água e açúcar Até 110, 112 graus Que é uma calda rala Bala quebradiça E voltando Enquanto isso Ela vai fervendo A gente vai fazer uma pastinha de ovos Com as gemas aqui Quer dizer, as gemas com amêndoas Que é a coisa rapidinha Para a gente dissolver Só para misturar Por que eu faço sempre uma pastinha de gema com amêndoas? Fazendo isso, quando a calda de açúcar A 100, 110 graus A gente verte ela sobre a gema A amêndoa protege para não queimar tanto A gema Para não ficar aqueles farelos de gema cozida Tá? Sempre no No seu doce Que quando você coloca só a gema Sem açúcar Ou sem alguma massa Sem proteção nenhuma Quando você coloca essa calda muito quente Você pode cozinhar Aí fica aqueles flocos de gema Que é desagradável, né? Ok? Então tá aqui, ó Fiz a pastinha, tá? Agora eu vou levar para ferver até 112 graus E já voltamos, ok? Bom Nossa calda tá aqui, ó A 110 graus Tá? 112 Ó Uma caldinha rala, tá? O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou pôr Um pouquinho Tá? Só dar uma misturadinha Ok? Viram que a pasta de amêndoa Com a gema, né? Ela não cozinha tanto, né? Então, olha Estou mexendo devagarzinho, tá? Bem fininho, tá? Olha lá Fiozinho fino, tá? Esse tolcinho do céu É uma das versões, tá? De tolcinho do céu Que tem em Portugal, tá? Tem o tolcinho do céu Da região de Mursa É um convento também de Mursa Que tem lá Que lembra esse daqui, ok? Pra quem tiver Algum português que vai assistir, né? A videoaula Acho que é interessante, né? Matar a saudade Do vosso país, tá? Ok? Estive lá Vivi muitos anos lá E aprendi muita coisa da vossa cultura Feito isso Bom Eu vou assar aqui, ó Em duas formas, tá? É... Não é fundo falso Fixo É... Manteiga E açúcar envolvido, tá? Então vou assar uma rasa E uma alta É... Pra não deixar muito Não vou deixar muito alto Ok? Fazer meio raso Tá? Mais um pouquinho Dividir pra duas Ok, galera? Bom Agora feito isso Vou assar em banho-maria É... Forno turbo 180 graus Aproximadamente Uma hora Uma hora e vinte Dependendo do seu forno Forno convencional Olastro 200 graus Uma hora Uma hora e trinta minutos Beleza? É... É... Í ai i é ... É... 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 É...